E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Reich e no vídeo de hoje encarem esse vídeo talvez como um vídeo resposta a um vídeo que o T-Shadow fez mas na verdade eu só achei bem legal o assunto que ele trouxe, é um assunto bem relevante vocês já puderam ler no título, mas a gente vai discutir sobre a possibilidade da existência de uma banlist de emergência se eu acho ela plausível, se acontecer o que eu gostaria, o que eu acho plausível que saia nessa banlist e tal eu vou expor alguns pontos e tal, mas a priori, dando um breve resumo eu não acho que vai acontecer uma banlist de emergência me crucifiquem eu vou explicar ao longo do vídeo o porquê eu acho que isso não vai acontecer e aí a gente pode discutir e pôr pra jogo esse assunto apesar de que, mesmo que eu não ache plausível pelas ações da Konami que aconteçam eu gostaria muito, 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 muito nesse lado aqui, no vídeo de hoje, tem dois Rafaels tem o Rafael, o que o Rafael quer? o que o Rafael quer é, pelo amor de Deus, faz a banlist de emergência e o que o Rafael acha plausível? o Rafael, eu acho plausível que aconteça pelas ações da Konami e tal, beleza? bom, com isso eu vou também explicar porquê que tá, teoricamente, a banlist de emergência que a gente tá chamando assim e tal mas a gente pode também encarar só como uma banlist normal muitas e muitas aspas, né? bom, sem muito mais enrolação, vamos pro vídeo mas antes, eu tenho que falar, como sempre, da jaerahora.com.br a loja mais da hora de card games do Brasil o link deles tá tendo na descrição quando eu não encontrar fixado então vai lá, compra na jaerahora porque cada real que você coloca lá ajuda demais o canal aqui além disso, não esqueçam que a cada 100 reais em compra, você ganha a dita participar de um sorteio de uma box que a jaerahora estará sorteando para todos vocês pra quem não sabe direito não é só comprar, tá? não é só comprar você tem que comprar você tem que curtir um post em específico no Instagram deles que eu vou deixar linkado aqui embaixo então se você já comprou os 100 reais e tal e esqueceu de curtir, comentar, compartilhar o post todas as regras estão escritas e explícitas lá vai lá pra você não perder essa oportunidade beleza? bom, é isso sem muito mais enrolação bora pro vídeo pra começar, é importante a gente citar que as banlists normalmente a gente tinha sempre a questão conforme já explicado no próprio vídeo do T a banlist, ela sempre vinha desde 2015, eu acho ela saía e ela vinha logo na sequência a data até quando não haveria uma banlist com certeza ou seja digamos que hoje dia 27 de março saiu uma banlist tá? beleza? a Konami anunciaria que a próxima banlist não sairia antes de daqui a uns 3 meses normalmente normalmente esse gap é de 3 meses com isso, você tinha segurança para que você pudesse garantir que o seu gap não ia morrer até lá você ia ter certeza e tal beleza nessa banlist, do nada eles olharam e falaram não! ah, legal! o que pode nos acarretar em duas possibilidades para isso possibilidade número 1 a Konami tem noção que o formato está estranho que a gente tem Cyphe Lock que a gente tem Adventure Token DPE que o Despair está chegando também vai tornar o formato um pouco esquisito e ela está com isso em mente ela falou cara, se ferrou geral eu acho que a gente vai não pode deixar uma data para essa banlist porque se a gente perceber que está dando merda geral a gente simplesmente larga larga isso aí larga o que a gente estiver fazendo dar uma banlist de emergência aqui para salvar o nosso Yu-Gi-Oh! especialmente com os eventos presenciais voltando essa é uma verdade que está se tornando ainda mais plausível é uma teoria muito abraçada e é realmente ela é plausível entre a realidade da Konami porque com os eventos presenciais a Konami pode querer que seja algo no mínimo interessante para os jogadores um formato melhor quando você está vendo que muitos por exemplo o próprio Farfa um dos maiores criadores de conteúdo do Yu-Gi-Oh! nesse final de semana nos jornais que aconteceram na Europa ele voluntariamente decidiu não jogar porque está sem saco para jogar esse formato quando coisas assim acontecem até mesmo com o cara que mais está engajado jogando Yu-Gi-Oh! é um pouco bizarro certo? é um pouco bizarro então você começa a pensar pô se está acontecendo com ele imagina com quantas outras pessoas isso também não está rolando e aí você simplesmente pensa ó peraí vamos peraí tem três SS vindo agora em abril né abril pô vamos dar as banlists aqui hein família não é por nada não mas tenta o dedo na banlist e aí ok por outro lado existe o mundo em que a Konami está tipo galera para de encher meu saco agora é banlist é quando eu quiser nesta merda ninguém enche mais meu saco as duas infelizmente dada a falta de transparência da empresa acabam sendo muito plausíveis é porque tipo a falta de transparência não significa que a gente não entende direito as motivações os prazos a gente não tem a transparência por parte deles para mostrar isso para nós legal com isso em mente normalmente olhando para o padrão uma banlist vai mais ou menos a cada uns três meses tá a nossa última banlist foi no final de fevereiro final de janeiro começo de fevereiro né bem naquela na última semana de janeiro se não me engano e ela foi a banlist bem impactante né baniu bastante coisa de larilãs que sorsou tal bela banlist acontece que de lá para cá muita coisa aconteceu e como é que a gente pode dizer se os problemas normalmente estão envolvendo esses amigos aqui Preda Plant Veste Anaconda e Artifact Cypher são duas cartas que são mandatórias em qualquer tipo de próxima banlist principalmente mas eu não acho que nenhuma dessas duas é plausível de que escape eu acho essas duas muito pouco saudáveis muito limitantes de deck build você não consegue montar decks pensando em interações simples qualquer coisa Cyphe Lock o Jesse Cotton quando ele estava fazendo umas gracinhas depois que a Snow foi desbanida ele começou a fazer umas gracinhas tentou montar um Thunder algumas coisas assim e tal e ele mesmo um dos jogadores mais competentes de Yu-Gi-Oh! do mundo falou cara não adianta eu querer tentar fazer essas minhas gracinhas aqui tentar fazer esses decks mais porradeiro mesmo porque eu vou tomar Artifact Cyphe de todo mundo e isso só piorou com a resiliência que a engine de Brave Token traz entretanto eu acho que a engine de Brave Token é carta fora do baralho para esta banlist visto que é muito recente é um grande contender eu ainda acho que a Konami vai arrancar um pouco de todos nós para ter essa engine de Brave Token saindo no meio mas entre os tantos ainda é plausível que a gente espere hits nessas duas cartas principalmente e seria muito barato entre aspas para a Konami ela chegar dar um estralo aqui segunda-feira hoje galera seguinte para o ICS que vai ter daqui a duas semanas que o Charlottesville é na segunda semana de abril galera então vocês estão reclamando muito dessas duas cartas aqui beleza pode ir para tiramos então boa sorte e vai tornar ainda mais incrível a experiência do ICS para quem está afim de jogar para quem vai viajar para jogar por exemplo ficar ainda mais legal e duas semanas é um tempinho razoável tá de fato só que historicamente as banlists de emergência feitas pela Konami são muito específicas são casos de tipo 31 29 dos 32 decks de um top-camp de ICS são o mesmo deck coisas assim tipo meu Deus os caras perderam muito a mão e isso acarreta em outra discussão que aconteceu principalmente em grupos da gringa que é o formato agora a gente não está num formato bom mas não é um dos piores formatos que a gente está tendo a gente está em um formato meh que meh é o que define o formato a gente não está num formato horroroso não não estamos não é um dos piores formatos da história do Yu-Gi-Oh só não é um formato essencialmente divertido porque muitas das vezes os jogadores importam menos do que as cartas jogadas conseguem entender isso? então com isso uma banlist dessas tenderia a tornar o formato mais interessante mas pelo histórico da Konami ela é muito difícil de acontecer tá bom? com isso eu quero trazer algumas informações da rede fora e eu acho que está na hora da gente banir o meu meu Rafael Indudu Pirou Surtou de vez Prankids é o deck mais dominante do Yu-Gi-Oh nesse momento pelos resultados dos torneios pelo menos pelos Estados Unidos a gente teve tipo assim 5 regionais 6 regionais e é nítido como o Prankids está na frente dos outros decks para torneios de longo termo no ICS Remote que tivemos recentemente Prankids neles Prankids neles é um deck muito resiliente é um deck muito forte é um deck que roda muita interação é um deck que desvia muito bem de boas interações Prankids é uma média tipo pânico 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 e quando você começa a olhar para esse deck assim eu acho que uma banlist se eles quisessem fazer uma banlist nesse pick que é uma banlist de aspas aspas emergência a gente precisa que essa banlist de emergência resolva os problemas essencialmente hits no Scythe hits na Anaconda mas um hit nas cartas de Prankids também se faz muito necessário para tirar a dominância do formato ok você pode falar que banir a Anaconda é um hit no Prankids visto que a resiliência do Prankids é baseada em deu merda faz Anaconda manda o DPE legal mas se todo mundo perde a Anaconda todo mundo perde essa habilidade em fazer a Anaconda Pass o que acaba ficando muito mais fácil para o Prankids e uma das coisas que controla o Prankids no formato é a existência do DPE porque o DPE é um torre para o Prankids tirar o Prankids tem um problema absurdo absurdo em lidar com o DPE então quando você começa a pensar por esse aspecto eu sinto que existe uma necessidade de que para a saúde do formato de ICS presenciais o Prankids seja banido afinal depois se a gente banir essas três cartas aqui beleza mas se a gente não banir essas três cartas aqui eu acho que o Prankids vai sair muito na frente do outro mas ok banimos essas três cartas o que passa a ser uma opção pô a gente tem o Phantom Knight como uma opção mas perdeu o Anaconda e o Cypher que são duas coisas que o deck é altamente resiliente teremos o Sword Soul que vai crescer vertiginosamente o Sword Soul também popularmente conhecido como o deck de Teni Brave muitos dos decks agora estão usando tipo nove tênis e dois Sword Souls a gente chama Sword Soul não vai entender mas decks que vão por meio da engine de Sword Soul fazendo sua resiliência ao mesmo tempo em que tem Hawk's Brax 001 só que esses decks não são tão ruins não não são tão problemáticos mesmo que eles atualmente não usem a Anaconda uma das maiores questões que dá destaque a ele é o fato de que as End Traps que você usa contra ele não são tão boas porque as End Traps que são boas no formato o Sword Soul tende acabar desviando com exceção assim do Token Collector mas cartas assim o deck consegue desviar é bem resiliente é bonitinho então é um deck que sai bem pra isso teremos também os Despias o Despia é um deck que sem sobra de dúvida vai grandão pra esse formato ainda mais se você tirar os maiores inimigos o problema do Despia a maior parte das vezes acaba sendo o formato em si porque ele é um deck muito apesar de forte pra caramba ele faz pouco a sensação que eu tenho é que o Despia faz pouco perante e comparando com os outros decks do formato a questão é que independentemente disso tudo se a gente ainda tem o Prankids aqui eu afirmo que o Prankids sai muito na frente e assim hits assim não são insalubres pro metagame eu espero finalmente que aconteçam seria muito legal muito muito legal se hoje hoje é domingo mas amanhã vocês vão estar vendo esse vídeo é segunda-feira segunda-feira tem um estalo sabe banil essas duas cartas nem nem que pode deixar o meu mel beleza eu baniria o meu mel também beleza pode pôr deixamos o meu mel ainda seria muito mais interessante do que está sendo agora porque a gente está vendo muito jogador não querendo não estando engajado com o formato e resolver esses dois problemas resolver esse problema o Saif o Saif é estúpido pra caramba por mecânica essa carta não faz o menor sentido ainda mais que o que o tem o qual é o nome do Link do Link de Artifact que acessa eles pelo aqui o Dagda o Dagda torna essa carta ainda mais acessível aí você fala Rafael se banir a Anaconda não precisa banir o Saif banhe os dois banhe os dois por favor beleza é isso senhoras e senhores vocês conseguem entender como eu desejo essa banilista como eu quero essa banilista como eu preciso essa banilista mas eu não acho ela plausível não sei deixa aqui embaixo nos comentários por favor a sua opinião de uma maneira clara e respeitosa nós vamos fazer uma discussão legal por favor dá o like se você não deu ainda eu agradeço bastante esse like que você dá porque o YouTube entende bacana então é isso senhoras e senhores muito obrigado por quem assistiu até aqui dá like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu falou vire membro do canal para ganhar os benefícios muito obrigado aos membros do canal que aparecem agora para ganhar os membros do canal para ganhar os membros do canal